Música Deslizando no gelo, os patinadores deram um show de técnica e beleza. 36 competidores participaram do Campeonato Brasileiro de Patinação Artística realizado no Parque Shopping Canoas no fim de semana. O Campeonato Brasileiro visa oportunizar para que atletas dos mais diferentes níveis e idades possam ter um evento para celebrar sua paixão pela patinação e competir. Na categoria sênior feminina, quem venceu a disputa foi Isadora Williams, que garantiu seu primeiro título nacional. A atleta sul-americana com melhor classificação nas últimas Olimpíadas de Inverno mora nos Estados Unidos, mas tem mãe brasileira e compete representando o nosso país. É um evento que eu vou lembrar de toda a minha vida. É o meu primeiro campeonato nacional e eu quero competir mais e apresentar meus programas com o Brasil todos os anos. Tenho muito talento aqui. As patinadoras, as técnicas e saltos e piruetas é melhor dos anos atrás. E eu estou muito, muito feliz de ver as novas patinadoras, novos programas. Para quem pensa em se aventurar no gelo, um dos pré-requisitos é caprichar na preparação física, além de desenvolver algumas habilidades. Para patinar você tem que ter muito controle, muito equilíbrio nas pernas e coordenação motora também para conseguir fazer os saltos e muita força também, equilíbrio e força basicamente. Hoje o esporte é praticado apenas em quatro estados do Brasil, que tem pistas de gelo. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e também o Paraná, onde a estrutura só abre em meses de inverno. Em país tropical, pista de gelo é coisa rara. Mas Canoas tem o privilégio de contar com esta que é a maior arena de patinação em ambiente fechado do Brasil. Uma atração disputada. Ela surgiu com o viés do entretenimento, para a gente poder oferecer para as pessoas experiências diferentes dentro do shopping. E agora com essa parceria com a Confederação Brasileira, acho que passa a ser um ponto importante também, não só de divulgação do esporte no Brasil, mas também para a formação de novos atletas. Promessas como Aurora e Maria Joaquina, que conquistaram medalhas no torneio e sonham em ser patinadoras profissionais. Eu queria muito ir para as Olimpíadas. Meu pai está vendo para mim ir para fora do Brasil treinar. Eu amo a patinação. Eu adoro fazer esse esporte, porque acho que trabalha tudo. Eu adoro fazer esse esporte lá. Legenda Adriana Zanotto